Jornal da Manhã, agora a participação da nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia pra você, pra todo mundo aí no estúdio, pra quem nos ouve e nos assiste nesta terça. Ô, Vera, e chegou o dia. O Supremo, conforme havia a promessa, marcou pra quinta-feira o julgamento de três ações que questionam a constitucionalidade da prisão após a condenação em segunda instância. Será que essa orientação vai mudar, Vera? Olha, tem tudo pra mudar, viu, Tiago? Porque a gente tem aí um placar que já era apertado em prol da execução da pena a partir da condenação em segunda instância. Mas, uma vez que a gente vai ter o julgamento de mérito de três ADCs, ações declaratórias da constitucionalidade desse momento do cumprimento da pena, aí o voto da ministra Rosa Weber pode voltar a ser aquele que era originalmente, ou seja, que só é cabível o cumprimento da pena após o trânsito final em julgado, após todos os recursos serem analisados. Existe uma possibilidade que foi aberta, inclusive, pelo ministro Gilmar Mendes, nos bastidores ali do Roda Viva, ele veio na semana passada ser entrevistado pelo Roda Viva, eu e o nosso Josias de Souza estávamos lá. Nos comentários depois do término do programa, ele abriu uma possibilidade, sem detalhar ainda, de que o Supremo chegue a uma decisão intermediária. Ou seja, não seria ao término de todos os recursos, mas também não a execução da pena imediatamente após condenação em segunda instância, como tem sido a praxe na maioria dos tribunais regionais. Então, uma solução intermediária. Eu não sei se essa solução intermediária seria uma que já chegou a ser proposta pelo ministro Dias Toffoli, segundo a qual, depois do recurso especial ao STJ, ou seja, um recurso intermediário, se poderia cumprir a pena, ou alguma outra solução ali salomônica encontrada pelo Supremo. Mas a verdade é que o próprio fato de se ficar discutindo soluções intermediárias, de esse assunto estar na pauta há tanto tempo, pelo menos desde 2015, o Supremo discute sucessivamente o momento de cumprimento da pena, mostra uma insegurança jurídica muito grande. Tem muitos réus que já estão cumprindo pena, segundo essa nova jurisprudência que foi firmada pela própria corte. Pode não ser uma decisão de mérito, mas foi uma decisão de jurisprudência reafirmada muitas vezes, inclusive uma em que, no final de 2016, o próprio Supremo disse que havia efeito vinculante. Ele disse ali no julgamento que havia repercussão geral. Não efeito vinculante, mas repercussão geral. Ou seja, que poderia ser aplicada por juízes de todos os tribunais. Uma imensa insegurança jurídica. Coloca em xeque o cumprimento de penas de vários réus importantes que foram condenados e já tiveram a sua condenação confirmada em segunda instância na Lava Jato, como o ex-presidente Lula e outros. E acaba fazendo com que a gente fique sempre com os olhos voltados para o Supremo Tribunal Federal. Acaba sendo uma instância de decisão política, quando não deveria ser. Deveria ser apenas o guardião da Constituição, aquele a dirimir conflitos e não a criar aí novas possibilidades de conflito social e político no Brasil. Então, vamos ver quinta-feira, o julgamento está marcado para quinta-feira. Não deve ser concluído na quinta-feira, é um julgamento extenso. Você imagina o tamanho dos votos para que os ministros, alguns deles, justifiquem ter mudado de opinião ao longo da história em relação a algo tão sério quanto essa questão. Então, pelo menos até quarta-feira da semana que vem, se ninguém pedir vista, a gente vai ver o Supremo discutindo essa novela de novo. Tchau. Tchau.